Dimensão de Rádio Difusão para o Desenvolvimento Cultural e Artístico ZYS 668, Canal 285, 104,9 MHz Rádio Nova Dimensão FM, Barra do Choça, Bahia Rádio da Gente Rádio da Gente Vamos falar da carteirinha do idoso? Quem tem direito? Idosos a partir de 60 anos de idade, com renda individual de até 2 salários mínimos, que estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Os idosos que desejam fazer a carteira do idoso, que já estão inscritos no Cadastro Único, podem procurar o CRAS do seu território ou através do site www.carteiradoidoso.cidadania.gov.br Os idosos que ainda não fizeram a inscrição no Cadastro Único, poderão procurar o setor do Caste Único, localizado no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social ou o CRAS de Barra Nova. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos comunica que a coleta de lixo na sede já está sendo feita com dois novos compactadores de alta capacidade. Os resíduos serão recolhidos de segunda a sábado em toda a cidade a partir das 6h30 da noite. A Secretaria orienta a população para não colocar o lixo nas calçadas nem antes e nem muito tempo depois do horário para evitar que animais destruam as sacolas, sujando novamente as ruas. Fique atento ou atenta ao horário que o caminhão passa na rua e coloque o lixo próximo desse horário. A Cidade Limpa depende da colaboração de todos. Uma campanha da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Identidade Jovem é um programa do governo federal conhecido como ID Jovem, que garante o acesso a eventos de cultura e esportes aos jovens cadastrados pagando apenas meia entrada. E também assegura a gratuidade de passagens em viagens interestaduais. Não é o máximo? Quem tem direito? Jovens de 15 a 29 anos pertencentes a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos e que estejam inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, independente de estarem ou não matriculados em uma instituição de ensino. Como solicitar o documento? Para solicitar este benefício, o jovem deve baixar o app ID Jovem 2.0 através do site idjovem.juventude.gov.br barra, emitir, ifem, id, ifem, jovem, ou procurar o CRAS do seu território. Os jovens que ainda não estão inscritos no Cadastro Único poderão procurar o setor de Cadastro Único na Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS Barra Nova, junto ao responsável familiar. Boa sorte, jovens! Atenção produtores ou qualquer pessoa que use agrotóxicos. O descarte das embalagens vazias deve ser feito em postos de recebimento indicados pelo revendedor na nota fiscal do produto. É necessário que as embalagens vazias sejam descartadas em locais adequados e apropriados para a coleta deste tipo de material. Ações simples como essa evitam riscos à saúde humana e sérios danos ao meio ambiente. O planeta é a nossa casa. Vamos cuidar bem dele. Uma campanha do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Agricultura de Barra do Choça. Este programa é de total responsabilidade dos seus idealizadores. Atenção comunidade de Barra do Choça. Está entrando no ar Rádio da Gente, o programa de rádio da Administração Municipal de Barra do Choça. Informações, prestação de serviços e tudo o que acontece na gestão pública municipal, aqui no seu rádio. Rádio da Gente. Todas as sextas-feiras, 10, 11 da manhã, ao meio-dia. Apresentação, Isaac Gregório e Paula Freire. Produção, assessoria de comunicação da Prefeitura de Barra do Choça. Rádio da Gente. A Prefeitura de Barra do Choça, ligada em você. Rádio da Gente. Olá, muito bom dia, 11 horas e 5 minutos. Estamos começando, chegando, para levar para você, aí de casa, do trabalho, do automóvel, né? Você que está se divertindo ou trabalhando, o nosso programa de todas as sextas-feiras, Rádio da Gente. E sextou, Alexia, sextou com S de São João. E cá estamos, para mais um programa. Hoje é dia 20 de maio de 2022 e chegamos para apresentar para você mais um programa Rádio da Gente. O nosso programa de número 28, 28ª edição já. Eu sou Isaac Gregório e é um grande prazer levar para você, que está em casa, as notícias da gestão municipal até os lares de Barra do Choça. Muito bom dia, Alexia. Muito bom dia, Augustinho Moreira, nosso sonoplasta. Como é que está você, Alexia? Isaac, eu estou bem. Bom dia, Augusto. Bom dia, Isaac. É você que está conosco. Obrigada por estar aqui nesse momento. Bom, Isaac, eu estou sabendo que o município, no último dia 8, ficou sabendo aí de um anúncio, de uma notícia que movimentou todos os grupos, todas as pessoas, todos os núcleos. Mobilizou geral, hein? Mobilizou, virou assunto mesmo. Você pode me falar que notícia é essa que vem mexendo com a mente das pessoas? Claro que posso, Alexia. Olha, o assunto mais falado, como você disse, é o São João de Barra do Choça. Então, eu acho que foi a grade, a grade junina do nosso São João do Sexagenário. 60 anos de emancipação política tinha que ser uma festa especial, né? Com certeza. Nomes aí que a gente nunca viu no nosso município, atrações inéditas para a gente poder forrosear bastante, não só no Ceaba, mas também no Cafezal, nas comunidades rurais e também lá no nosso distrito de Barra Nova. Um abraço para todo mundo de Barra Nova. A região inteira participa do São Pedro de Barra Nova. Com certeza. E desse ano não vai ser diferente, né? Tradição. Com grandes atrações. E eu acho que o pessoal de Barra Nova vai se surpreender com a atração que está indo para lá. Mas a gente ainda vai segurar essa informação. Com certeza, Alexia. Eu acho que ninguém se decepcionou com a grade. Não. Surpreendeu a todos para melhor, né? Não, eu mesmo. Aquela surpresa para pior, mas surpreendeu dessa vez para melhor. Qual foi a que você mais gostou, Isaac? Olha, eu sou suspeito de falar. Eu gosto muito de mão branca, agora eu adorei mesmo Rony Barbosa. Ótimo, adoro Rony. Maravilhoso, ele tem uma pegada alegre, né? Sim. Uma misturada com o pé de serra aqui que vem do pai de Anil Barbosa, né? É muito gostoso, sim. Então eu gosto muito de Rony Barbosa, eu quero estar lá esse dia para dançar o som de Rony Barbosa. Ótimo, e você prepara o seu sapato e de preferência com sola de borracha para a gente poder forrosear bastante. Com certeza. Bom, Isaac, nem só de rádio, né? Vive o homem e a mulher barra chacense. E é por isso que a gente te convida, querido ouvinte, a estar também conosco nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube. A gente está em tudo, só não estão ainda lá no Twitter, mas será que em breve a gente chega? Então fica com a gente, acompanhe tudo que a gente posta por lá. Porque inclusive a grade de todos os artistas que vão tocar no São João está tudo lá. Então é só procurar a Prefeitura de Barra do Choça nas redes sociais que certamente você vai encontrar. Eu sou daqueles que visitam o site ainda. O site é muito bom também. Tudo que a gente publica, a gente também reporta lá no site. Muito bem, falando em São João, Alexia, lembrando que vai ter, logo, logo será anunciado, mas nós vamos ter um concurso diferente esse ano. Qual, Isaac? Um concurso muito diferente. Olha, você que tem aquele hábito de enfeitar a sua rua com panderolas. Com aquele espécie de bambuço. Acho lindo. Esse ano, Alexia, a Prefeitura. Ah, eu vou contar logo. Conta. Estou aqui ansiosa. A Prefeitura vai premiar a rua mais bem ornamentada. Gente! A melhor ornamentação das ruas de Barra do Choça. Todos os bairros serão envolvidos. Sim. E a rua mais bem ornamentada vai ganhar uma festa da Prefeitura. Não acredito. Com certeza. Meu Deus. Vamos esperar o anúncio oficial, mas já estou te dando essa informação aqui. Já deu esse spoiler aí. Olha quem está ouvindo a gente, então. Já pode sair na frente, chamando os vizinhos, se articulando. Porque, como Isaac falou, a rua mais bem ornamentada durante os festejos juninos ganhará uma festa, uma comemoração na rua, né? Exatamente. Uma festança. Vizinhos. Pancada pela Prefeitura. Olha que maravilha. Meus vizinhos, vamos nos reunir. Já vai aí ornamentando a sua rua. Já vai pensando nisso, né? Que a melhor ornamentação vai ganhar essa festança, né? E algo mais, né? Uma festa só. Perfeito. Força de expressão. Vai ser uma festa com todos os... Não, já valeu só pela festança. Exatamente. Ô Isaac, eu fiquei sabendo que a gente vai receber hoje um baita forrozeiro, que é prata da casa. E ele vai ser também um dos primeiros a se apresentar no João do Sexagenário. É isso mesmo? Olha, faltou falar o nome dele aí também. O Palácio Loco é Rogério Freire, o nosso entrevistado de hoje. O Palácio Loco já tá tirando a poeira da sanfona, que ele ficou dois anos aí, né? Dois anos compondo, se preparando em casa, que não teve forró nesses últimos dois anos. Pra esse ano botar lascando, botar pocando, que nem dizem meus colegas da zona rural. Eu só quero ver ele tocando agora. Então, Rogério Freire estará com a gente hoje, Alex. Que bom. Vamos perguntar ele sobre carreira, né? Perguntar sobre o São João desse ano. O que ele está esperando, qual a expectativa, enfim. Ótimo. O que ele vai trazer para a nossa população. Ele tem sempre aquela pegada dançante, gostosa. Ah, eu gosto demais de o rol de Rogério. Então vai ser um dos primeiros. Vamos ver onde ele vai tocar também, né? Isso. Eu acho que ele vai ser um dos primeiros a tocar. Temos ouvintes também que possam não conhecê-lo, então ele vai estar aqui se apresentando. Quando você não saia daí, para a gente conhecer um pouco mais do trabalho de Rogério. Rogério Freire, um grande forrozeiro, literalmente. Sim, filho de quem? Josias. Um grande abraço, Josias. Uma família tradicional aqui do nosso município. Sim, Alex. Além de Rogério Freire, quais outros destaques traremos hoje no programa? Isaac, hoje a gente vai falar sobre a visita do deputado Félix Mendonça à nossa cidade para o anúncio de emendas para o município. Exatamente. Gente, Prefeitura anuncia as principais atrações para o São João do Sexagenário. Ih, que vem o São João. Prefeitura alerta, não compre lotes em chacreamentos irregulares. Vice-prefeito Naelton e secretário de Educação Ricardo Amorim visitam as obras do novo Dária Viana de Queiroz. Lá está maravilhoso. Perfeito. Lá está muito adiantado. É um espaço gigante. Gigantíssimo. Essas e outras notícias a partir de agora no nosso programa Rádio da Gente, que vai a um breve intervalo e volta em instantes com mais informações para você. 11 horas e 12 minutos. Rádio da Gente. Rádio da Gente. Vamos falar da carteirinha do idoso? Quem tem o direito? Idosos a partir de 60 anos de idade, com renda individual de até dois salários mínimos, que estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Os idosos que desejam fazer a carteira do idoso, que já estão inscritos no Cadastro Único, podem procurar o CRAS do seu território ou através do site www.carteiradoidoso.cidadania.gov.br. Os idosos que ainda não fizeram inscrição no Cadastro Único, poderão procurar o setor do Carte Único, localizado no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social ou o CRAS de Barra Nova. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos comunica que a coleta de lixo na sede já está sendo feita com dois novos compactadores de alta capacidade. Os resíduos serão recolhidos de segunda a sábado em toda a cidade a partir das seis e meia da noite. A Secretaria orienta a população para não colocar o lixo nas calçadas nem antes e nem muito tempo depois do horário para evitar que animais destruam as sacolas, sujando novamente as ruas. Fique atento ou atenta ao horário que o caminhão passa na rua e coloque o lixo próximo desse horário. A Cidade Limpa depende da colaboração de todos. Uma campanha da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Identidade Jovem é um programa do governo federal conhecido como ID Jovem, que garante o acesso a eventos de cultura e esportes aos jovens cadastrados pagando apenas meia entrada. E também assegura a gratuidade de passagens em viagens interestaduais. Não é o máximo? Quem tem direito? Jovens de 15 a 29 anos pertencentes a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos e que estejam inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, independente de estarem ou não matriculados em uma instituição de ensino. Como solicitar o documento? Para solicitar este benefício, o jovem deve baixar o app ID Jovem 2.0 através do site idjovem.juventude.gov.br barra emitir ifem id ifem jovem ou procurar o CRAS do seu território. Os jovens que ainda não estão inscritos no Cadastro Único poderão procurar o setor de Cadastro Único na Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS Barra Nova, junto ao responsável familiar. Boa sorte, jovens! Atenção produtores ou qualquer pessoa que use agrotóxicos. O descarte das embalagens vazias deve ser feito em postos de recebimento indicados pelo revendedor na nota fiscal do produto. É necessário que as embalagens vazias sejam descartadas em locais adequados e apropriados para a coleta deste tipo de material. Ações simples como essa evitam riscos à saúde humana e sérios danos ao meio ambiente. O planeta é a nossa casa. Vamos cuidar bem dele. Uma campanha do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Agricultura de Barra do Choça. Esse é o seu programa Rádio da Gente. Estamos de volta com o programa Rádio da Gente. Agora são 11h15, exatamente. E nós agradecemos a sua audiência por estar sempre conosco em todas as sextas-feiras. Você é nosso ouvinte fiel. Vamos agora para a previsão do tempo. A previsão para este sábado, dia 21 de maio, é de sol com aumento... Ah, não acredito, Isaac. Aumento de nuvens de novo? Não chove, mas eu queria um calorzinho, gente. Gente, a mínima prevista é de 13 graus e a máxima não passa de 24. Ou seja, muito frio para este sábado. Para quem gosta, muito bom. Para quem não gosta, paciência. Está friozinho. Hoje já está friozinho. Acho que amanhã promete ainda mais um pouco de frio. Verdade. Já no domingo, Alex, dia 22, a agência Climatempo prevê sol com aumento de nuvens, mas também não chove, o que é bom. O que é bom? Porque esse friozinho, mas não chovendo, está ótimo. Está. A temperatura oscila entre 15 e 25 graus. Não é muito diferente do sábado. Vai estar friozinho também. Mantém. Vai estar tão frio quanto o sábado e o domingo, né? Sim. É muito gostoso para quem quer ficar em casa, mas já que não vai chover, então vai ser gostoso para sair também. Dá para sair também. Já pode estar colocando a bota que a gente comprou para curtir o São João da Barra, né? Já vai estrear para maciar, né? Já. É isso, a gente compra a bota nova e vai usando até chegar as festas de São João. Isaac, agora vamos falar de coisa séria? Vamos sim. É porque chegou ao conhecimento da Prefeitura Municipal que tem algumas pessoas que estão tendo empresários, né? Vendendo terrenos, enxacreamentos e loteamentos clandestinos, gente. É, não pode, né? Por favor, não façam isso. Vamos regularizar direitinho. De imediato, Isaac, a gestão emitiu uma nota de esclarecimento sobre o assunto, que foi divulgada nas nossas redes sociais oficiais. Se você ainda não viu, pode conferir agora e também nas nossas redes sociais. E se você, que é nosso ouvinte, está pensando em comprar um terreno ou uma chácara, cuidado para não cair no conto do vigário e comprar gato por lebre. Porque isso dá uma dor de cabeça. Se você compra um enxacreamento ou um lote clandestino que está irregular, pode saber que o problema é certo. Vamos saber mais na reportagem de John Ferraz. Atenção, Barra Xucense. A Prefeitura Municipal de Barra do Chão se alerta à população para que não compre lotes em enxacreamentos ou loteamentos irregulares. Com o crescimento dos centros urbanos, a compra de enxacreamentos e loteamentos irregulares se tornou cada vez mais constante, o que gera prejuízo, pois essa clandestinidade dificulta e inviabiliza regularização imobiliária, prejudicando o comprador do lote, que nunca terá seu imóvel legalizado pelo órgão municipal. Entre os diversos riscos em adquirir lotes clandestinos, está a impossibilidade de vender o imóvel futuramente, de forma legalizada, tornando o que seria um investimento em uma grande perda e uma eterna dor de cabeça. Nos termos do artigo 24 da Lei Municipal de nº 7, de 8 de dezembro de 2020, os chacreamentos só poderão receber construções depois de concluídas as obras de infraestrutura. Arborização das vias de circulação da área verde dos equipamentos urbanísticos exigidos no Plano Diretor Urbano, PDU, do Código de Obras. Para a aprovação do projeto do chacreamento ou loteamento, o responsável pelo empreendimento deve procurar a Prefeitura Municipal de Bar do Choça e a Comissão de Avaliação e Aprovação de loteamentos e enxacreamentos. 11 horas e 19 minutos, estamos aí falando, o repórter John Ferraz falando sobre o que a Alexia estava comentando e comentou muito bem, sobre os chacreamentos clandestinos. Quando nós falamos de comprar gato por lebre, é aquilo que você pensa que está comprando barato, mas na verdade sai caro, porque daqui a pouco, se está irregular, a Prefeitura tem a obrigação de ir lá e embargar para que seja regularizado e você pode estar perdendo o seu lote ou parte do dinheiro que você pagou. Até porque essas irregularidades, Isaac, é preciso pontuar que elas interferem em toda a nossa cidade, não só no local onde ela está sendo executada, onde as obras estão sendo feitas, tanto na questão ambiental, hídrica, tudo, envolve tudo, né? Fauna e flora, vamos cuidar, vigiar. Se você quer comprar, peça os documentos, procure a Secretaria de Infraestrutura e eles vão saber te orientar melhor. Exatamente. Isaac, eu quero te perguntar uma coisa antes que a gente prossiga. Você percebeu alguma coisa diferente nas ruas da nossa cidade? Acredita que eu percebi? Isso está muito bonito. Ai, que lindo. E o vento passa, assim, daquela tremulada nas bandeirolas. São para os meus ouvidos. Coloridas, né? Amarelas, vermelhas, azuis. Eu adoro. Está maravilhoso. Então, Alexia, a ornamentação da cidade para o sexagenário está só começando. Só começando. Já passei na Praça Castro Alves, já vi muitas bandeiras. Os meninos da equipe de Nereu, de Nereu Ferreira, estão jogando duro. Estão chegando mais bandeirolas, mais coloridas. Todos os dias chegando mais bandeirolas, gente. A nossa cidade fica cada vez mais bonita. Eu gostaria de mandar um abraço também para as outras pessoas que estão envolvidas na ornamentação, que são Vinícius Porqui, Dalmácia Lima, Selma da Infraestrutura e muitos outros. Vem aí muita novidade para a ornamentação das nossas cidades. E, para mim, não tem coisa mais gostosa. Vai chegando o São João. A gente olha para cima e vê aquele céu colorido, aquelas bandeirolas se movimentando. E isso dá um aconchego. Isso muda o clima da cidade. Muda o clima, exatamente. A gente vira logo a chave. Verdade. Já virou o São João. Exatamente. Virou logo a chave. Exato. Virou o São João. E esse ano vai ser muito especial. 60 anos de emancipação, né, velho? Eu chego a arrepiar? Ave Maria, não veja a hora. E esse ano, Alex, nós temos, inclusive o tema do São João é Reacendendo a Tradição. Então, nós vamos resgatar, nós vamos lá para aquele tempo dos barracões. Ai, perfeito. Não é do seu tempo. Não é do meu tempo, mas já ouvi tanto falar. Eu também, eu vi isso em documentário, viu? Foi? Que tinha barracão em barracão, não é do meu tempo. Vamos dançar, Deus. Inclusive, cheguei a dançar muito. Tinha o barracão aqui em cima, né? Sim. Barracão aqui em cima, Dona Maria. Dona Maria. Tinha o barracão de Tônia, que na época era vereadora lá na Bela Vista. Começou os barracões. A história dos barracões, acho que começou até com o Edson Grilo, o companheiro Edson Grilo. Sim. Lá na rua Florival Mourinho, ali pertinho do hospital. Acho que foi um dos primeiros a conversar aqui. Esse barracão dele é bem famoso. O barracão da Biquinha. Sim. Então, vai prestando atenção na cidade, que nós já mudamos de clima para o nosso aniversário de 60 anos, da nossa jovem senhora Barra do Choça, está ficando mais velha. Bom, gente, 11 horas e 22 minutos e estamos aqui já esperando aqui o sanfoneiro que está acompanhando o Rogério Freire, está afiando o instrumento para daqui a pouquinho tocar aquele forró para você e nós conversarmos sobre a carreira de Rogério Freire aqui de Barra do Choça. Bom, por enquanto, 11 horas e 22 minutos. Sim. Vamos a mais uma matéria, Alexia? Vamos sim. Vamos ver agora uma matéria sobre o Darviana de Queiroz. Claro que, como tem muito estudante em Barra do Choça, graças a Deus, muita gente estuda e todo mundo evoluindo. Então, o Darviana de Queiroz ficou pequeno demais. Ficou pequeno para tanta vontade de estudar. Para tanta vontade, não é? Então, o prefeito Alberto da Rocha correu atrás e conseguiu um baita colégio, um colégio enorme. Incrível. Com um complexo esportivo, com 24 salas. Vai ter pelo menos um andar, vai ser uma espécie de sobradinho. 12 salas embaixo, 12 salas em cima. Pelo menos. Um espaço maravilhoso. Valorizar também aquela área da Bela Vista. Sim. E olha que já tem lá o Adelie da Ramalho. Na mesma rua. Que já está outro colégio. Na mesma rua. Acabou de passar por uma intensa reforma, uma transformação. Isaac, eu me recordo que quando o deputado Eduardo Salles esteve aqui, ele comentou que igual a esta escola que está vindo para a Barra do Choça, tem somente do Duas. Duas na Bahia, né? Na Bahia. A nossa vai ser a terceira. Nós somos privilegiados. Um prestígio muito grande. Esse ano recebendo mais de 100 milhões de investimentos. Ave Maria. Mais de 20 milhões. É trabalho que não para. São mais de 20 milhões de investimentos. Muita coisa. É mais educação para o nosso povo. É o que a gente precisa e o que a gente quer, né? Com certeza. Então, Levi Silva esteve na escola acompanhando o vice-prefeito Naelton Freitas e também o secretário municipal de educação, Ricardo Amorim. Vamos conferir na reportagem. O vice-prefeito Naelton Freitas e o secretário de educação, Ricardo Amorim, visitaram na manhã desta última quarta-feira, dia 18, a construção do novo colégio estadual da área Viana de Queiroz. Um investimento de mais de 20 milhões de reais do governo do estado da Bahia com a parceria de Barra do Choça. Confira mais detalhes com Naelton e Ricardo. Manhã de quarta-feira estou aqui com o Ricardo Amorim visitando a construção do novo colégio estadual. Uma obra que vai beneficiar todos os nossos alunos que hoje estão lá no colégio da área Viana de Queiroz. O nosso governador Rui Costa autorizou e está sendo construído aqui já em fase bem adiantada de construção com 24 salas, piscina olímpica, com quadra poliesportiva, com campo só site exatamente para dar qualidade ao ensino do estado e aos nossos alunos aqui em Barra do Choça. E tivemos aqui essa oportunidade de visitar com a engenheira aqui da obra, Samara, e ela nos mostrar o quanto está adiantado. Então é uma obra que vai estar beneficiando todos os nossos alunos da rede estadual, eu, Ricardo e a equipe aqui da educação visitando e poder conhecer um pouco dessa obra. E o Ricardo viu aqui, a gente ficou assim muito feliz em ver que o trabalho está bastante adiantado e com certeza o Rui Costa tem feito um bom trabalho aí para beneficiar a educação do nosso município e da Bahia. Isso mesmo, Naelton. Uma importante obra para Barra do Choça que vai beneficiar muito a nossa juventude, os nossos jovens com ensino médio de qualidade. E assim, hoje o dia foi para visitar também as obras municipais. Tivemos na escola Teodro Leite, vamos ali agora na escola Adelieta Ramalho, porque Barra do Choça virou um canteiro de obras. Graças ao nosso governador Rui Costa, ao nosso prefeito Albert Dan Rocha, ao secretário de educação do estado, Jerônimo Rodrigues. Então, hoje estamos tocando obras importantes, não só do estado, mas também do município para melhorar a educação em Barra do Choça. Levi Silva para o rádio da gente. Levi Silva falando um pouquinho mais sobre a construção do novo colégio estadual da área Viana de Queiroz, que está localizado lá na Bela Vista, na mesma rua, só não na mesma calçada que o Adelieta Ramalho, não é, Isaac? Mas para quem está se perguntando o que vai acontecer com a escola, que atualmente é o Dária, o que vai acontecer com aquele espaço? Assim, Alexia. Como a conveniada, já tem muitos alunos também, é muito procurada. Está crescendo cada vez mais. Está crescendo bastante, todo mundo procura? Sim. Então, a escola conveniada municipal, o professor Francisco de Assis, vai sair daquela creche que foi construída lá em cima. Não foi construída para o propósito da escola militar, a militar vai descer para o espaço que hoje é o Dária Viana de Queiroz, depois que foi inaugurado lá. Mais próximo também de muitos alunos, não é? E vale lembrar que aquele espaço não era, como você bem colocou, não era destinado à escola conveniada e sim para a creche. Uma creche. Muito bem. Muito bem. Isaac, a gente está aqui anunciando que Rogério vai vir, Rogério vai vir, mas cadê Rogério? Rogério foi lá buscar o sanfoneiro? Foi buscar o sanfoneiro porque... Está perdoado. Forrozeiro, sem o sanfoneiro, né? Sem o sanfona? Não é forrozeiro. Então, a gente aguarda ele. Isaac, eu gostaria de te perguntar também, como é que você está sentindo a população se preparando para esse São João? Quando você anda na rua, o que o pessoal tem falado com você? Qual está sendo a expectativa? A expectativa também? Está positiva? A grade foi positiva, o anúncio? Muito positiva. A grade causou impacto positivo nas pessoas. Todo mundo estava esperando. E o prefeito Albertan, sabiamente, foi segurando a grade para só anunciar no momento certo. Com muita responsabilidade, quando tivesse os músicos todos, tudo fechadinho, né? Então, a população está correspondendo à altura. Oh, que bom. Temos nomes como Alcimar Monteiro. Ave Maria, só Alcimar Monteiro. Ô, Isaac, eu não queria falar, não. Mas eu sou muito fã de Fala Mansa, eu adoro. Eu sou suspeita, quem me vê lá, me chama para dançar. Pode encostar porque eu vou forrozear no dia de Fala Mansa. Adoro demais a banda, acompanho já há algum tempo. Eles fizeram um álbum em 2016, que tem várias denúncias também sobre o que aconteceu lá em Mariana. Quem não lembra, né? Da Samarco, aquela coisa toda horrível que acabou com a cidade. Eles são lá da... Não, eles não são, mas eles fizeram algumas músicas de protesto pelo que aconteceu, né? Maravilhoso. Perfeito. Tudo isso aqui em São João. Pode vir que eu tenho pronta, São João. Olha, Alex, nós teremos pelo menos... Já vamos para o intervalo comercial? Sim. Mas nós teremos pelo menos um mês de festa aqui em Barra do Choça. Perfeito. O Rogério vai falar daqui a pouquinho, né? Que dia que ele vai tocar. Sim. Vai ser o primeiro dia. Vai começar dia 4 de junho. E só termina dia 3 de julho. É muita festa. São quantos dias? Por isso que o público está tão eufórico. 33 dias de festa? É exatamente isso. Socorro. 33 dias, né? Não tenho nem look. Também já comecei a me preocupar com isso, né? Isaac, sabe quem está ligadinho aqui com a gente hoje? Maria Helena, lá da Praça, da Avenida Getúlio Vargas. Minha querida avó. Mandou um abraço para todo mundo aqui do estúdio e para os nossos ouvintes que estão ligados. Um beijo, vó. Obrigada por estar conosco hoje mais uma vez. Vamos para um breve intervalo, Isaac? Sim, daqui a pouquinho falaremos sobre uma feijoada e a comemoração ao Dia do Gari. Ai, que coisa linda. O prefeito Alberto participou, os técnicos da CEINFRA. Foi uma festa maravilhosa. Que carinho. Vamos sim. Rádio da Gente. Rádio da Gente. Vamos falar da carteirinha do idoso? Quem tem direito? Idosos a partir de 60 anos de idade, com renda individual de até dois salários mínimos, que estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Os idosos que desejam fazer a carteira do idoso, que já estão inscritos no Cadastro Único, podem procurar o Crage do seu território ou através do site www.carteiradoidoso.cidadania.gov.br. Os idosos que ainda não fizeram a inscrição no Cadastro Único, poderão procurar o setor do Crage Único, localizado no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos comunica que a coleta de lixo na sede já está sendo feita com dois novos compactadores de alta capacidade. Os resíduos serão recolhidos de segunda a sábado em toda a cidade a partir das seis e meia da noite. A Secretaria orienta a população para não colocar o lixo nas calçadas nem antes e nem muito tempo depois do horário para evitar que animais destruam as sacolas, sujando novamente as ruas. Fique atento ou atenta ao horário que o caminhão passa na rua e coloque o lixo próximo desse horário. A Cidade Limpa depende da colaboração de todos. Uma campanha da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Identidade Jovem é um programa do governo federal conhecido como ID Jovem, que garante o acesso a eventos de cultura e esportes aos jovens cadastrados pagando apenas meia entrada. E também assegura a gratuidade de passagens em viagens interestaduais. Não é o máximo? Quem tem direito? Jovens de 15 a 29 anos pertencentes a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos e que estejam inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, independente de estarem ou não matriculados em uma instituição de ensino. Como solicitar o documento? Para solicitar este benefício, o jovem deve baixar o app ID Jovem 2.0 através do site idjovem.juventude.gov.br barra emitir ifem id ifem jovem ou procurar o CRAS do seu território. Os jovens que ainda não estão inscritos no Cadastro Único poderão procurar o setor de Cadastro Único na Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS Barra Nova, junto ao responsável familiar. Boa sorte, jovens! Atenção produtores ou qualquer pessoa que use agrotóxicos. O descarte das embalagens vazias deve ser feito em postos de recebimento indicados pelo revendedor na nota fiscal do produto. É necessário que as embalagens vazias sejam descartadas em locais adequados e apropriados para a coleta deste tipo de material. Ações simples como essa evitam riscos à saúde humana e sérios danos ao meio ambiente. O planeta é a nossa casa, vamos cuidar bem dele. Uma campanha do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Agricultura de Barra do Choça. Esse é o seu programa Rádio da Gente. Estamos de volta com o programa Rádio da Gente. Agora são exatamente 11h33 e nós falamos aqui que nossa querida Barra do Choça vai aniversariar mês que vem, no dia 22 de junho, mas hoje no nosso estúdio a gente também tem aniversariante. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pro nosso sonoplasta Augustinho Moreira. Quantas primaveras, Augusto? 22. Ah, gente, é um neném, é um bebê. Acabou de nascer praticamente. 11 horas, 34 minutos, escolheu música? Augusto, essa é a nossa regra, né? Quando aniversariante faz, completa anos na sexta-feira, ele tem direito a pedir música. Fiquem ligados porque vocês também têm esse direito. E aí, Augusto, qual música você preparou pra comemorar seu aniversário? Isso não foi copiado não, viu, Alex? Quem disser que você foi copiado? Jamais. Criação genuinamente das com. Caminheiro que lá vai indo pro rumo da minha terra. Por favor, faça a parada na Casa Branca da Serra. Caminheiro que lá vai indo pro rumo da minha terra. Ali mora uma velhinha, chorando um filho seu. Esta velha é minha mãe e o seu filho sou eu. Caminheiro que lá vai indo pro rumo da minha terra. Ai, caminheiro, leva esse recado no meio. Caminheiro que lá vai indo pro rumo da minha terra. Que o finado pai me deu. Que o finado pai me deu. O meu cachorro campeão, meu galo íntio brigador. Minha velha espinhada e o violão chorador. Ai, caminheiro, me faça esse favor. Caminheiro que lá vai indo pro rumo da minha terra. Eu consigo me formar. Eu pegando meu diploma vou trazer ela pra cá. Mas se eu for mal nos estudos vou deixar tudo e volto pra lá. Pai, caminheiro, não esqueça de avisar. Pai, caminheiro, não esqueça de avisar. Bem, onze horas e trinta e oito minutos. Essa foi a música pedida pelo nosso companheiro Augustinho Moreira. Muito bom, Augusto. Não é todo dia que a gente vê uma pessoa de vinte e dois anos escutando um modão desse. A gente espera que você tenha gostado aí também da sua casa, de onde você está, de ouvir esse modão arretado. Ave Maria. Bom demais. Muito bem, Alexia. Alexia, só informando a nossa população que no dia dezesseis foi o dia dedicado aos garis do Brasil inteiro. Então foi um dia de festa, um dia maravilhoso. Muito bom. Que a CEINFRA preparou para os nossos garis e as nossas varredoras. Sim. Beto Batero já aqui, né? Já chegou com a sanfona. Já chegou tirando selfie. A sanfona está aqui em cima. Seja bem-vindo. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a CEINFRA, organizou essa confraternização de comemoração ao Dia do Gari. No Brasil, estes profissionais são homenageados no dia dezesseis de maio. E claro que a CEINFRA não ia deixar esse dia passar em branco. Preparou aquela feijoada. Ai, que carinho. Assim, eu não gosto, mas respeito. Claro. Alexia, com pimenta não fica ruim, não. Com certeza. Com certeza. A feijoada com pimenta não fica ruim, não. Então, preparou aquela feijoada, mas a mesa estava muito farta, Alexia. Muita fruta. Que bom. Nossos garis merecem. O suco estava uma delícia. Por cuidar da nossa cidade também, deixar ela sempre tão limpa. Exatamente. Então, inclusive, além do almoço, teve também uma palestra falando sobre a saúde do trabalhador. Ótimo. Uma palestra aí das nossas companheiras, uma parceria da saúde com a CEINFRA. A Cênia e a Lani fizeram lá um bate-papo de muita informação, descontração também com os garis. Falando sobre a saúde do trabalhador, o uso de EPI, o cuidado com o material perfuro cortante. Imprescindível. Estão sempre expostos a esse material. Inclusive, é um cargo perigoso para se trabalhar. Com certeza. Então, participaram do encontro o prefeito Alberto Rocha e também a primeira dama, Demi Mello, que é acostumada a tratar muito bem os servidores públicos. Um abraço, Demi. E ela estava lá, servindo a feijoada. Como sempre. Sempre servindo. Então, Demi serviu a feijoada, Iracema servia o suco, os outros técnicos serviam a fruta. E foi assim, né? Um carinho imenso. Ai, que coisa linda. Eu fiquei muito feliz em participar daquele momento também, tirando fotos. Tem até um vídeo que vai sair também sobre esse momento. Que bom. Então, parabéns a todos os garis de Barra do Choça e de todo o Brasil. Oba! Parabéns, gente. Receba o nosso abraço carinhoso. Vocês são corajosos. São guerreiros. Estão aí na lida diária. Exatamente, né? Isaac, a gente já está com o nosso estúdio aqui agora bem cheio. Quem foi que chegou? Nossa! Né? Vamos esquentar o São João? A Marinha, bora! Pode fechar o microfone para pertinho de você. Deixa eu chegar por aqui. Rogério Freire. Seja bem-vindo. Muito bom dia, Rogério. Bom dia. Como é que você, Rogério? Bem, graças a Deus. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês. Agradeço esse convite de estar aqui presente nesse programa maravilhoso. Estamos por aqui, né? Vamos já. Maravilhoso. Começando o São João, já estamos aquecendo por aqui. E aí, Rogério? Quem você trouxe para tocar um forró para a gente aí? Então, eu trouxe aqui um somfoneiro que está me acompanhando aí. Meu amigo João. João, o somfoneiro. É Ceará, né, João? Veio diretamente do Ceará aí para fazer um som comigo. Veio diretamente do Ceará? Veio aqui para a Barra do Choça. E temos aqui meu primo Beto, que já é um zabombeiro, já consagrado aqui. Músico. Conhecido. Professor agora já do espaço, né? Nosso Beto Batera. Estamos por aqui já com essas duas figuras aí para poder fazer uma demonstração aqui para vocês. Muito bom. Sejam muito bem-vindos. Então, o rapaz ali é cearense, né? É. Olha, me chamam de Ceará também, mas por causa da cabeça chata que eu tenho. Não é o seu caso, não, né? Maravilhoso. Então, gente, Beto Batera já está por aqui, também um somfoneiro e Rogério Freire. Rogério, dois anos aí de pandemia, né? Como é que você andou se preparando para esse momento agora, para chegar agora nessa apoteose desde o São João de Barra do Choça? Então, Gregório, a gente sabe que a gente passou por esse momento difícil aí, né? Que é essa pandemia. Então, parou muito os nossos trabalhos e a gente veio aí de uma forma tentando, ensaiando bastante, aos poucos, para a gente manter aí a qualidade musical. E, graças a Deus, a gente conseguiu aí controlar agora, né? Essa pandemia aí. E o nosso governador abriu aí o espaço aí do São João para a gente estar fazendo, comemorando esses festivos juninos. E estamos de volta aí, graças a Deus, estamos aí na ativa sempre, buscando o melhor para a gente mostrar. Maravilhoso. Você é um cara que já viajou o Brasil trocando forró. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Correto. O que você vai trazer para a gente? Vamos logo começar. Então, vamos dar só uma pequena demonstração aqui por enquanto. Vamos aí, João? O que você vai mostrar aqui vai ser o que as pessoas vão ouvir no São João. Isso. Faz parte, viu, Gregório? Faz parte. Está no repertório. Maravilha. Vamos tentar fazer uma aí? Vamos lá. Nenê, 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 Nenê. O que aconteceu? Tão poucos te querem. Vem ficar mais eu. Nenê, 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 Nenê. Vem da seu coração. Eu me caso com você. Nessa noite de São João. Nenê, 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 Nenê. Nenê, 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 Nenê. Espanha, Nenê, 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 Nenê. E olha que é só uma demonstração, viu, Alex? Verdade. Imagina quando esses homens estiverem em cima do palco, né? Então, Gregório. Rapaz, sanfona, chorou ali, hein? Rapaz, sanfona boa, de qualidade. Mas bate uma saudade, né? Nosso amigo João também não fica por trás dos dedos aí, mas aqui não é bom. Abra bom. Então, aí, Gregório, só foi um pouquinho da demonstração da gente, viu? Ô, Rogério, eu gostaria de saber, né, de você. A grade de atrações desse ano do São João agradou muita gente. Qual a impressão que você está tendo sobre as contratações do São João no Sagittagenário? O que você achou da grade, você, como artista e como barraxocense? Então, eu vou falar, em primeiro lugar, como artista. Isso. O que acontece é, eu estou aí, agradeço ao prefeito, à atual gestão, né, ao prefeito Albertano, por ter confiado mais uma vez no nosso trabalho e nos contrataram para estar fazendo também os festejos unidos, que é o Sagittagenário de Barra de Sol, né? 60 anos de Barra do Sol, então vamos estar juntos aí fazendo esse som. Assim, Alex, como você me perguntou, a grade de atrações, eu, particularmente, dei um sanfoneiro, um artista, sanfoneiro não, um músico que eu tirei o chapéu, nossa, essa atração, para mim, está sendo a atração principal. Principal. Não... Desmerecendo os outros, sim. Desmerecendo os outros, né? Mas Alcimar Monteiro, para mim, foi a atração que... Nossa, chave de ouro. Indiscutível. Para mim, deveria ser a atração destaque era ele, mas eu acredito que... E ele é. É, não é? Com certeza. Então, assim, se tem uma atração destaque mais do que ele, tem que ser a atração. Com certeza. Eu sempre digo isso. Então, a grade, para mim, está maravilhosa. Eu sei que a opinião dos ouvintes, das pessoas que vão prestigiar, tem uns que gostam, outros que não gostam, isso a gente respeita, porque é o público em si, né? Sim. Que tem aqueles que gostam de um estilo, que gostam de outro, e a gente sabe que a população de Barras do Chão estava esperando uma grade, assim, de umas bandas mais ecléticas, né, meu amiguinho? Mas o que a gente gosta mesmo é do forró, né, Rogério? Então, assim, como a gente sabe que, não sei se o slogan ainda está mantendo, que vai ser resgate da tradição nordestina, então tem que ser forró, né? Reacendendo a tradição do forró. Reacendendo a tradição do forró, é isso. Então, acho que para mim está maravilhoso. E respeitando os outros músicos também, que são excelentes músicos, e nós também estamos por aí, né, para fazer o nosso trabalho. Que bom. E com você vão estar esses músicos arretados também? Como é que vai ser? Então, esse é... Que você trouxe de outro estado até. Né, rapaz? Eu fiz o convite ao meu amigo João, que é sanfoneiro lá do Ceará. Sim. Para ele fazer comigo. E essa figura que está aqui perante nós aqui, essa maravilha de pessoa, como músico e como pessoa, viu, gente? Que bom. É um cara simples. Então, assim, é um excelente músico. Beto... Dispensa comentários desse homem, né? Dispensa comentários, né? Que aí todo mundo já conhece aqui em Barra do Choça, região. Figura demais. Além de ser primo, né, Beto? Poxa! Gente! E Rogerinha está aqui, né? Está no sangue. É o que o Beto falou. Está no sangue do forrozeiro, né? A gente está aí nessa família maravilhosa, fazendo sempre esse sonho. Perfeito. Então... Rogério, você, 11 horas e 48 minutos, estamos batendo papo aqui com o Rogerinho Freire, né? Uma das atrações aqui do nosso sexagenário do São João de Barra do Choça e acendendo a tradição. Rogério, você já levou, já levou o calor, o calor de Barra do Choça para outros, para outras localidades do Brasil, inclusive São Paulo. Sim, sim. Como é que foi a sua passagem por São Paulo? O que os paulistas têm diferente dos barraxocenses? Dos baianos. Qual a aprendizagem que você trouxe de lá para o nosso forró aqui? Então, Gregório, é assim. Há uma diferença na musicalidade. Sim. O estilo de música que o pessoal paulista curte é um estilo mais voltado para um sertanejo, um forró mais universitário, né? Universitário, né? E a gente aqui já é o tradicionalzão mesmo, o forró tradicionalzão. Pente Serra, né? E assim, eu tive a oportunidade de estar fora realmente do estádio aqui da Bahia. Eu estive em São Paulo, fiquei por lá quatro anos e oito meses. Tocando forró? Tocando forró. Tocando forró. E, nossa, não me convencendo, mas onde eu cheguei, graças a Deus, o público me abraçou. Que bom. Inclusive, o período que eu tenho de musicalidade em Barra do Choça, lá em São Paulo eu toquei muito mais do que aqui. Muito mais. Não parava, não. Era show um atrás do outro. Que bom. E, graças a Deus, eu agradeço a Deus por isso. Então, eu adquiri muita experiência fora. E pude trazer aqui agora para a Bahia do Choça, né? Experiência, não digo musicalmente, mas digo assim, experiência de estrada. Musicalmente também, né? Mas não é querendo ser mais do que ninguém. Com certeza. Experiências que a gente adquire que é necessário que o músico adquira. Perfeito. Porque não é só botar uma boca no microfone e dizer que eu sou cantor e cantar. E não ter estrada. Porque, para mim, o músico tem que ter estrada, tem que ter conhecimento. Beto sabe disso. João sabe. Todos nós sabemos disso. Então, assim, graças a Deus, foi quatro anos e oito meses fora que eu fiz o meu trabalho. Mostrei o meu trabalho fora. Adquiri experiências. E estou de volta aqui em Bahia do Choça. Inclusive, você, né, Gregório? Não conhecia muito o meu trabalho, não, né? É verdade. É verdade. A primeira vez no São João da Live, ele me perguntou, Rogerinho, me fala um pouco da sua história aí, que eu não te conheço. Mas é porque, quando eu fui para São Paulo, você acho que engajou no meio do mundo artístico aqui. Então, a gente não teve a oportunidade de conhecer um outro, né? Exatamente. Mas o povo baiano é assim, né? Onde chega, todo mundo abraça, é um povo caloroso, que leva esse forró, essa tradição nordestina, que encanta todo mundo, né? Sim. Então, vamos fazer o seguinte? Posso pedir mais uma música? Vamos. O que vocês prepararam para a gente? Vamos tentar fazer mais uma... Eu estava pensando justamente isso, Alessia. Está bom demais. Rogério no Triângulo. Parabas, Armaras. Cooper... Parabas. 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 Eu não aguento, tampouco em seu trancador Parece que o amor faz com Deus vindo Abriu a placa, deu adeus e foi embora Sou de caminho e agora agora eu tô doente Cantando em mim a minha felicidade Aventou esse meu dano de jazmins A seta dança, solta, trancos e jambas Se tu peça no compasso que vai aproximar de mim A seta dança, solta, trancos e jambas Se tu peça no compasso que vai aproximar de mim Caia, 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 ca Eita, que maravilha! 11 horas 53 minutos, Rogerinho Freire, esquentando o São João aqui para a gente hoje. Rogério, qual o artista nordestino que mais te inspira, ou que mais te inspirou na carreira? Como eu tenho um tempinho já na estrada, o que acontece? Antigamente era meu amigo Franca Guiá. Franca Guiá foi uma pessoa que me incentivou muito na época que ele estava iniciando o trabalho dele. Eu observei bastante. O canzinho dos teclados na época. É isso, corretamente. Num forró mesmo autêntico, voltando para uma qualidade mais musical, não desfazendo da qualidade de Franca Guiá. Mas voltando para o autêntico, forró autêntico, aquele forró mais para o Charlie Day, que é esse forró que a gente está fazendo aqui. É o amigo Ademaro Coelho, eu admiro muito o trabalho dele. Então são excelentes músicos, que são vários músicos que eu me inspiro neles. A gente busca aprender com esse troço. E não só no forró, busca outras referências também. E as outras referências. Temos aí também esse excelente músico mesmo que está vindo aqui. Eu estou tão emocionado com o Alcimar Monteiro que está vindo aqui, que meu desejo era estar com ele lá no palco cantando, sabe? Mas a gente tem que respeitar determinadas formas de trabalho, protocolos, isso, corretamente. E a gente está assim, né? Mas não é impossível, não. É, vai saber, né? Quem sabe a gente pode até conversar com ele lá. Mas é assim, eu busco nesses músicos aí minha qualidade musical e busco fazer o melhor que eu posso. Maravilhoso. Então eu agradeço a Deus por isso. Beto Batera falou ali de Xambinho e você está igual o Xambinho hoje, viu, Beto? Veio com o Chapeuzão, que é nossa marca nordestina. Nossa raiz, nossa história. Perfeito. Rogério, você só interpreta as músicas nordestinas, nosso forró? Ou você também tem trabalhos autorais? Quais e quantas... Se sim, quais e quantas músicas você tem compostas? Nossa, que pergunta aí! Me abraçou, me abraçou sem apertar, né? Que a gente corta na parede. Mas foi importante me perguntar isso, que já que eu estou aqui na rádio, é importante eu explicar aos meus ouvintes, aos meus fãs, que eles sempre me fazem essa pergunta. Sim. Eles me fazem essa pergunta. Eu tenho autorias, inclusive já me falaram para me perder o medo de gravar essas autorias, por quê? A gente sabe que o mercado da música hoje, infelizmente, está... Nem sei a expressão que eu devo usar pela qualidade de... Digo, de letras, de musicalidade. Está carente, né? Está carente. Obrigado, Guilherme, pela palavra. Carente. Então, a gente tem letras de música que são letras de música que, você sabe, de... Melhor dizendo, qualidade, né? Então, hoje, se você grava uma música dessa, infelizmente, o mercado aceita por menos, né? Se você grava um vai, 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 melhor dizendo, um vai, vai, senta, senta, então o mercado abraça melhor do que essas músicas. Então, você fica naquele receio de você gravar essas autorias e não ser aceita. Aí, às vezes, o músico, ele se sente... Fica coado. É, fica coado em gravar, mas eu tenho, viu? Eu tenho algumas... Inclusive, quase ninguém conhece minhas autorias, que eu não apresentei justamente por questão de... Só o seu meio, só pessoas do seu meio, né? Só do meu meio, é. O grande público não conhece. Mas eu, a maioria dos shows e dos trabalhos que eu fiz foi sempre interpretado. Eu não gravei minhas autorias, não, mas tenho, mas tenho. Chegou o momento. Você não pensou, Rogério, e, por exemplo, está num show, vai cantando música de outros artistas e lançar uma sua... E lançar, é importante, é uma ideia boa. É a deixa. Agora tem chance, agora, no São João. É, tem chance. Eu vou até trabalhar em cima de uma autoria mesmo, porque a gente já começou a apresentar esse trabalho da gente. Porque é uma surpresa, né? Com certeza. Eu estou lá com o meu ouro guardado e não... Verdade. Não sabe ainda que é ouro. É isso mesmo. Tem o ouro, mas não sabe que é ouro ainda. Rogério. Ressoneu, sim. Perca esse medo e traga para a gente. Mostre e compartilhe com o povo Barra de Chocente suas composições. Talento tem de sobra, né? Ave Maria. Eu agradeço também. Não é? Alex, mas será que dia é? Que dia que o Rogério vai se apresentar na Barra de Chocente? Pois é, menino, não estou sabendo. Rogério, e aí? Fala para a gente que dia você vai se apresentar. Então, eu não sei se eu já posso entrar aí informando o informativo da grade, os acontecimentos que vão ter. Aqui no nosso programa, a gente sempre dá notícia em primeira mão. Pode falar. Pelo cronograma aí da prefeitura de Barra de Chocente, o que acontece? Vai ter os barracões, né? Isso, é um resgate da cultura. Isso, resgate da cultura. Antigamente, aqueles barracões, infelizmente... Não é da minha época, mas... Mas foi uma era muito boa, viu? É novinha, é. Está chamando nós de velho. É brincadeira. Então, o que acontece? Aí, vai voltar essas tradições. Então, eu fui contratado, está em andamento, o contrato aí com a prefeitura. Para mim, no dia 4, fazer a inauguração em São João de Bela Vista. Já vai iniciar no primeiro dia de festa. Isso, é. Que honra. Então, eu vou fazer... Tive aí o prazer, a honra de poder estar iniciando aí, né? Coisa boa. Fazendo as aberturas dessas comemorações. Então, eu fui contratado para o dia 4 e dia 21, no Ceaba de Barra do Choça também. Junto com o... Bom dia. O rapaz. Oi. Se eu não me engano, eu sou uma toque na mesa. Ah, minha Maria. Mas aí, tu falou demais. Pode dar, rapaz. Soltou muita novidade uma vez. Oi, eu. Desculpa. Não, mas a gente ainda está... Eu pedi permissão para vocês que eu falasse. Tranquilo. Aqui, como eu falei, é de primeira mão a informação. Tá bom. Desculpa, pessoal. Não sei pra olhar. Não, perfeito. É bom que o pessoal já vai se programando para ir curtir você e outras atrações também. Eu adorei que eu não estava sabendo, Alex. Nenhum. Seu nome é... O Alex chegou até em primeira mão para a gente. Então, eu não tenho certeza, viu, gente? Eu não tenho certeza, viu? Não, tô brincando. Pode ficar sossegado. Tá certo. Pode ficar sossegado. Então, dia 4, Rogério Freire, lá na Bela Vista. Na Bela Vista. Inauguração, dando início aos festivos juninhos, né? Tá. Mas serão três bandas. Você vai tocar primeiro? Isso. O horário mesmo, definir as posições da BAM, eu não sei. Mas eu sei que o Rogério Freire vai estar na noite de dia 4, no Barracão da Bela Vista. E dia 21. E para o grande público, e se apresentar também para o grande público no dia 21. Isso, dia 21. Lá no Sexo. Estamos esperando aí, né? Vai ser maravilhoso. Nossa, esse São João está... Qual a sua expectativa? Você acha que vai lotar? Eu acredito que sim. Eu acho que vai ser lotado, velho. Até porque... Também, viu? O Alcimar Monteiro e os outros músicos são músicos de qualidade, chambinho, como você falou. Nossa, você é admirado ter uma atração dessa. Às vezes é porque o público não conhece claramente quem são esses artistas, mas são de excelente... Renome, né? Excelente qualidade, tem nome, enfim. É, tem várias atrações. Forró do Moído também. Forró do Moído, é. Então são atrações que estão aí para brilhantar o São João de Barra do Choça. E estamos nessa expectativa, né? Parada aí há dois anos quase e vamos voltar agora para nós fazer gastar a chinela no Ceaba. E não tem esse ser humano que não queira dançar forró esse ano. É, maneiro. Todo mundo está com sede de forró. Eu acredito que sim. Com certeza. Vamos de mais uma música? Vamos fazer mais uma aí. Eba, bora. Gente, desculpa qualquer erro aí, viu? A gente está tentando... Nenhum? Vamos lá. Eu erro aqui toda sexta. Uhul! Uhul! Eu assim ando, vou morar pro sertão, pra dançar pelo São João, pra ira com a gente. Vem nós, venha lá. Vem nós, velhão, se eu tirar de guarda-feira e a moça lá no terreiro, tira a ponta em mim. Eu te amo, vou morar pro sertão, pra dançar pelo São João, pra ira com a gente. Vem nós, velhão, se eu tirar de guarda-feira e a moça lá no terreiro, tira a ponta em mim. Isso é que é clima gostoso Por aqui junhou, hein? Doze horas e dois minutos Já estamos finalizando o nosso momento Hoje o esquenta, o São João de Barra do Chorce O esquenta sexagenário Rogério, deixa esse momento Quer fazer uma pergunta, Alex? Deixa esse momento para ele fazer as considerações Posso fazer minhas coisas? Claro Deve, faça um convite para quem está nos ouvindo Para escutar você lá no dia 4 Na abertura dos projetos, das festas É isso aí, Alex Eu queria convidar a Barra do Chorce, a região Para estarmos juntos, comemorando esses 60 anos de Barra do Chorce Rogerinho Freire, esse amigo de vocês Convida a todos para estarmos lá fazendo esse som maravilhoso Queria agradecer em primeiro lugar Se eu puder fazer esse agradecimento Ao prefeito Albertan, ao nosso amigo Eusébio Por ter confiado em meu trabalho mais uma vez E a gente vai poder estar também presente nesse evento maravilhoso E em especial a você, Gregório, por ter me feito o convite também A nossa amiga Alexia também E eu não podia deixar de agradecer o meu amigo Agostinho Esse músico maravilhoso Aniversariante Está aqui por trás dos partidores Mas é, rapaz Mas é um excelente Parabéns, Agostinho Nossa, vamos cantar o parabéns para você Então, Agostinho que foi um músico também Que já fez um trabalho comigo, né, Agostinho Um excelente músico profissional Parabéns, Agostinho, para você também Obrigado, viu, Nego Também, beijo no seu coração, sabe disso E sim, meus agradecimentos a vocês, ao prefeito E à população de Barra de Choça em geral E faço esse convite Vamos estar juntinho, junto e misturado Fazendo esse som maravilhoso Maravilhoso Rogério Freire em dois momentos Gente, então a gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês João que veio do CREA Nosso Beto Batera E Rogerinho Freire Dia 4 e dia 21 tocando para a gente, né Obrigado, obrigado E toma bichola, estamos juntos Adalto já chegou por ali, né Então estamos finalizando Parabéns, parabéns pelo teu som Parabéns pelos músicos que trouxeram hoje, né E desejar boa sorte para você nesse São João Obrigado, eu só agradeço a vocês todos, viu Obrigado Talento tem, né Precisamos um pouco de sorte Então, Alex, 12 horas e 4 minutos, né Vou só falar um pouquinho aqui Sobre a visita do nosso deputado Félix Mendonça Chegou hoje 10h30 da manhã Na SEMED Importantíssima visita Ele que veio assinar diversas emendas, né Barra do Chorça já foi contemplada aí nos últimos Pelo menos aí nos últimos sete meses Com mais de 100 milhões em investimentos E o deputado Félix Mendonça Chegou, né Para assinar mais emendas para a gente Agradecemos a presença do deputado, né O repórter Levi Silva está lá com ele E mais tarde terá mais informações para a gente Perfeito, Isaac Rogério, saindo aqui Muito obrigado Galera massa Obrigadão A gente se vê, hein Dia 4 Muito bem Dia 4 e 21 O programa de hoje, então Vai ficando por aqui Muito obrigada para você que esteve conosco Um forte abraço Esse foi só Um esquenta para o que vem por aí Por aqui, Júnior E a gente se vê semana que vem Um forte abraço para todos Inclusive para o pessoal lá do Santo Antônio 1 e 2 Dona Genícia e José Antenados nos ouvindo Grande beijo Todo mundo curtindo Então na coordenação de José Amorim Na reportagem de Alexia Leite Levi Silva John Ferraz Anny Lima E de vez em quando Isaac Gregório Que eu sou o mais preguiçoso Na sonoplastia Augustinho Moreira O aniversariante do dia Parabéns, Augustinho 12 horas e 5 minutos Tchau, Alexia Até a próxima semana Tchau, Isaac Até semana que vem Tchau, ouvinte Augusto Tchau, tchau Grande abraço Acabamos de apresentar Rádio da Gente Notícias Informações Tudo o que acontece Na administração municipal De Barra do Choça Aqui no seu rádio Rádio da Gente Todas as sextas Às 11 horas da manhã Na Rádio Nova Dimensão FM Rádio da Gente Produção Acessoria Rádio da Gente �